O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Boteiro, decidiu adiar a discussão e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. O novo calendário prorroga para o mês de agosto a apreciação da LDO em plenário. A justificativa do parlamentar é de que a votação da mensagem do Executivo nº 53, barra 2019, que reinstitui os incentivos fiscais e ao mesmo tempo altera o sistema de cobrança de impostos, mudaria a configuração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso ela fosse aprovada agora, no mês de julho. Nós achamos prudente atender a solicitação do deputado Lúdio e passar essa tramitação para agosto, onde nós já vamos ter um resumo do que vai ter de incremento na receita do Estado para o próximo ano. Nós ampliamos o prazo, inclusive, para a apresentação de menos até o dia 15 de agosto. Com a pauta sobrestada devido ao cúmulo de vetos, os parlamentares analisaram ao menos 15 vetos na sessão noturna desta terça-feira, 9 de julho. Dois vetos de autoria do deputado Eduardo Botelho foram derrubados. O primeiro dá nome de Paulo Maria Ferreira Leite à escola do bairro São Simão. Já o segundo nomeia professor Lídio Modesto da Silva à escola estadual do bairro Parque Sabiá e São Mateus. Ambas as escolas ficam no município de Varzé Grande. A derrubada desse veto foi porque ele veio de lá dizendo que era vício de iniciativa, que tinha que ser do Executivo. Isso nunca aconteceu e nós não vamos aceitar isso. Quem dá nome, quem indica é o Legislativo e vai continuar sendo assim.